Nossa equipe recebeu a informação de que um caminhão foi incendiado na MT-100 aqui bem próxima à cidade de Alto Araguaia. Nós viemos até o Corpo de Bombeiros, vamos conversar com o senhorado Velardo, que vai falar pra gente como foi essa ocorrência, Velardo. Essa ocorrência não houve intervenção da guarnição devida à distância, que foi na região do Sapo. E os funcionários da Via Brasil fizeram o primeiro combate. A AGU que fez atendimento no local verificou a situação e orientou que os mesmos continuassem a administrar água para resfriar a carga e evitando uma nova reignição. Tivemos também uma outra ocorrência aqui na região, já próxima a Alto Araguaia, na BR-364. Positivo, Sérgio. Próximo ao posto fiscal houve um incêndio numa carreta que estava carregando ração para cachorros. A guarnição conseguiu fazer a intervenção, resfriou a carga e houve danos minimizados. Felizmente, nesse caso, apenas danos materiais. Positivo, somente danos materiais. O cavalo do caminhão ficou intacto e a carga ficou parcialmente intacta. E necessitando, então, a comunidade entre em contato o mais rápido possível para se evitar com que prejuízos possam ser maiores. Com certeza. Nosso telefone, lembrando sempre, é o 93, que é em Rondonópolis, aciona a guarnição. Ou a população pode acionar a gente para o nosso telefone funcional. Obrigado. 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 Obrigado.